o meu Deus quem era aí eles nega era um escapulário cadê mas todo mundo é que bom que mudou para melhor né então estamos roubando tá fazendo nada errado muito mas essa pulseira eu queria vida você já tem falado é essa aí olha só uma pulseira mas essa eu queria juro por nós sim não vou botar o nome deus não gosto essa como é que eu tenho aqui preto já sabia que você ganhou a pulseira né quem foi que contou a você que ganhou a pulseira a Mari disse que você queria não foi a Mariana foi eu que disse a ela preta há dois meses para não correr risco essa é linda entendeu eita desculpa como é que ele tira aqui pelo amor de Deus lembra que eu percebo empregado não tem aí como é que eles vão dizer meu Deus como é que ele tem coragem não eles não vão dizer nada essa é uma carteira porque isso aqui é uma joia não é uma pulseira entendeu é perfeita aqui vai voar dar para mim vai ficar para meus filhos né de herança né entendeu pega uma faca lá antes que eu jogo essa pessoa você sempre me dá os melhores presentes eu sei eu sei que eu fico meu Deus se eu vou ganhar isso ver isso você não merece nada menos que isso né eu só queria tirar ela daí preto Deus vai lhe dar tantas bênçãos sabia a minha vida para nós todos amém que até que até quem fez você escolher um presente que presta 12 anos do namoro rapaz mentira a ver maré com a chave eu não tinha lidado uma moto já tem que parafusar porque eu escolhi e aí para mim mas bota direitinho e não tem que ser que tem que desabotou eu já vou adiar essa poceira já já me arrependi o jogo o preto não me diga uma coisa dessa não calma aí mas tem que passar a chave novamente calma 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 E aí 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 e como você quebrou a pulseira e não pulseira uma cirurgia grava é a trava de segurança lá é e aí 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 não aperta não E aí e aí Ah meu Deus e a gente não quer o tempo uma caixa de bombom resolvia né Então me dê aí essa cartinha de volta Não, não agrada Fique com a sua Assim Gente, tudo tem que ser uma dificuldade Esse é o primeiro presente, é vida Não me deu o segundo não Ah, eu vou te pensar já Ah, gente, uma caixa de bombom resolvia, né Então me dê aí essa cartinha de volta Não, não agrada Fique com a sua Assim Gente, tudo tem que ser uma dificuldade Não, vira o braço, amigo Esse é o primeiro presente, é vida Não me deu o segundo não Você anda nos outros Ah, eu vou te pensar já Não, eu vou te pensar já Tô aqui esperando o Lucas Sou igual, velho Posso vir uma brechinha pra deitar Que eu deito Toda arrumada Esperando o Lucas ali Pra ver Ei, eu vou passar o resto do ano Sem mostrar mais presente Sem mostrar nada Porque eu acho que eu tô Mais de uma semana Não Eu tô umas duas semanas Mostrando presente E coisa que o povo tá me dando Tá bom É Mas também Mas também Por um lado E você vê, né Eu tô aparecendo pouco também Assim De fato Eu mesmo Porque Não é todo dia que a gente faz 30 anos, né Véi É assim Fique reflexivo Só fica Aí já me doidei Eu só ia embora Eu tinha umas entrevistas No programa de televisão Pra fazer Aí já me doidei Embora na quarta Já vou amanhã Já preciso Sabe Voltar Do mesmo jeito Que eu gosto Todas essas coisas Desse glamour Desse coisa toda Tipo Ai, tem hora que Não sei explicar Mas sou feliz com tudo Sou feliz com os dois mundos Mas Quando eu fico demais Em um ou demais Em outro Acaba me sufocando E eu tô viciado Naquele No beat tennis, né Ainda tem a vila Que eu tô Tem cada resenha Acontecendo por lá Mas tudo bem Já meus 30 anos Então é o momento De eu pensar em mim Né Naquele momento Eu tenho que pensar Só na gente Que é um É uma mudança De ciclo A gente tá sempre Pensando em todo mundo Então Nessa última semana Eu teria pra pensar Só em mim Foi bom Até porque Eu preciso pensar Por tudo que vem Na frente Por tudo que Que foi